Eu cheguei em Pato Branco em 1952, era Vila Nova ainda. Ali eu me lembro onde foi o cemitério no Bortote, ali era o chiqueirão de porco dos Gabriel. Histórias como o do seu Tomás, que chegou à cidade em 1952, foi motorista de caminhão e taxista, ajudaram a construir Pato Branco. Histórias que são resgatadas em rodas de bate-papo como esta na biblioteca municipal. É o projeto cultural do programa Idoso na Biblioteca. A professora Joalda Sardá destaca que esse trabalho tem como objetivo principal o resgate da memória viva de Pato Branco. Nosso intuito vai ser o quê? Cada um falar da sua vivência, da sua vida, das suas experiências, desde que nasceu, da sua história, da história da família, do trabalho. Este programa tem um fundo cultural e procura resgatar histórias de quem ajudou a construir Pato Branco nesses 71 anos de emancipação. Histórias que valem a pena ser contadas novamente, relembradas e registradas, para que no futuro as novas gerações também saibam como Pato Branco se construiu. O projeto é mantido de forma colaborativa por diversos setores da Prefeitura Municipal e coordenado pelo programa Pato Branco, Cidade Amiga do Idoso. Patrícia Belé destaca que a parceria entre os setores da municipalidade assegura a qualidade do projeto que mobiliza a terceira idade. Esse resgato histórico de cada um, porque muitas vezes a principal necessidade do idoso é de comunicação, é de contar a sua história. E a gente precisa ter esse tempo também, e esse espaço está sendo disponibilizado para isso. E a gente precisa dar adesão também das pessoas idosas, sair daquela comodidade de ficar em casa. Precisa vir, gente, é um envelhecimento ativo, as pessoas precisam compartilhar suas histórias, precisam passar para a gente também. E eu agradeço muito esse contato com as pessoas idosas, porque eu consigo ver o que eu posso modificar também na minha vida, eu vi os conselhos. Edson Witt também participa do programa e assegura que é um momento agradável de convívio para resgatar as memórias de sua própria história e da história dos que ajudaram a construir o município. Se for por tudo no papel, que ele tem histórias boas, né, que graças a Deus a nossa cidade teve alguma tragédia, mas foram pequenas, mas Pato Branco é uma boa cidade. O cara que bebe água daqui não sai mais.